O que é isso? Não está. Olha, 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 olha esse. Olha, 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 olha. E aí E aí E aí E aí Nê tá ali 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 Gostei Gostei Já, por exemplo Gostei Ocari semua Ocari toda Otáena, não me diez! Vai, 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 vai. Vamos lá. Sim, sim, não. Olha, brio, um... Olha, olha... Olha, a capim... Oh really? Desce? Quarterビ- זה? molotov... Pensar bem... Desce? Desce? Eu 보통ens... Eu vou fazer uma bekgada... Vamos lá. 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 Eu vou ler tudo. Então, eu vou ler. Vamos ver. Seita, você é muito bem. Você é muito bem. Você é muito bem. Deixa eu ver. Eu vou ler. Ok. Um pouco. Um pouco. Eu vou ler.